Música Amados e amadas, Feliz Natal! Eu agradeço de coração a sua abertura, a sua proximidade em me permitir entrar na sua casa e conversar um pouquinho celebrando o Natal do Senhor. No nosso último encontro, nós falamos da promessa de Deus que uma virgem daria à luz um filho e ele teria o nome de Emmanuel pois esta virgem é Maria. Todos nós nos lembramos quando Deus se faz um de nós igual a nós em tudo com a única exceção de não ter cometido pecado algum pois o Emmanuel nasceu nasceu na sua família nasceu do seu coração e não apenas na gruta de Belém de Judá. É bonito de vermos, por exemplo, o que diz a carta de Paulo aos Gálatas quando chegou a plenitude dos tempos quando as eras amadureceram Deus não mandou mais ninguém Ele mesmo veio e Ele se tornou um de nós armando a sua tenda entre as nossas tendas Deus, o Divino, se fez humano para que nós, humanos, nos tornássemos divinos é a celebração do Natal acolhamos o Senhor que chega acolhamos o Deus menino que veio para nos salvar mas uma coisa, meus irmãos é bem certa também nós não acolhemos Jesus se não acolhemos os pobres se não acolhemos na simplicidade aqueles que precisam de nós que a sua casa que a sua família esteja iluminada pela estrela de Belém que os presentes trocados sejam sinais de afeto de amor de proximidade que a nossa ceia natalina seja de acolchego de amor de zelo familiar vamos acolher o menino que vem nesta noite tão bonita e tão santa e que a partir de amanhã quem sabe sejamos pessoas renovadas pessoas novas em Cristo Jesus que nasceu em Belém acolham o meu abraço fraterno os meus cumprimentos de um feliz natal que Jesus nasça no seu coração e no aconchego da sua linda família muito obrigado améns 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 améns